Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da 37ª sessão ordinária do ano que aconteceu dia 25 de novembro no plenário da Câmara de Jacareí. Primeiramente, estavam pautados quatro projetos na ordem do dia, porém, antes do início da apreciação dos trabalhos, o projeto de autoria da vereadora doutora Márcia Santos, que visa regulamentar o trabalho voluntário na cidade, foi adiado pela segunda vez a pedido da autora. Segundo a vereadora, a Prefeitura tem dificuldade na aplicabilidade do projeto de incentivo ao voluntariado, portanto, o projeto foi retirado para que possa ser readequado. Após a retirada do projeto, a Casa Legislativa apreciou outros três projetos de lei. O primeiro projeto, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, visa obrigar as empresas a retirar fios e cabos elétricos em desuso nos postes da cidade. Vamos conferir a entrevista que a vereadora concedeu à nossa equipe, falando sobre seu projeto. O projeto consiste em dar segurança para os motociclistas, pedestres, veículos que passam pelas ruas. A gente vê que na cidade tem muitos locais com fiação solta e sem identificação. A gente não sabe se é da telefônica, se é de internet, de quem é essa fiação, só que ela causa acidente. Inclusive, esse projeto de 2019, eu segurei esse tempo por conta que aqui na casa estava tendo uma discussão dessas instituições que trabalham com telefonia e internet para estar limpando a fiação. Só que a gente vê que a retirada desses fios soltos sem identificação não aconteceu. E agora, por exemplo, no dia 28 de outubro, lá na avenida do Terra de São João, o motociclista vinha vindo a trabalho, o senhor Paulo, e sofreu acidente, fez cirurgia na cravícula e, graças a Deus, é um condutor consciente de moto que estava com a anteninha suspensa. Se não, poderia ter sido mais grave. Após discussão no plenário, o projeto foi rejeitado pela casa, por nove votos a três. A proposta foi considerada redundante pelos demais vereadores, uma vez que eles entendem já existir ações da Prefeitura para tratar desta situação. Outro projeto, também de autoria da vereadora Lucimar, que nomeia Rua 1 do bairro Campo Grande como Rua Tobias de Jesus, foi aprovado por aclamação. Para encerrar os trabalhos legislativos, o projeto proposto pela mesa diretora que corrige a nomenclatura do atual cargo de assessor pessoal de treinamento para analista de pessoal e treinamento conforme a lei de estrutura da casa. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e uma abstenção. Chegamos ao fim da 37ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue acompanhando o trabalho legislativo. TV Câmara Jacarei, a TV Pública da Cidade.